Vamos lá, vamos lá aprender sobre algumas ferramentas, três ferramentas, né? A primeira a gente já aprendeu, então, né, a gente vai entrar muito no assunto, a gente já aprendeu, eu até destinei uma aula específica para ela, né? Então, aqui a gente, só para a gente lembrar dela, a segunda, sim, lembrando, essas aqui são ferramentas, tá? São ferramentas que você pode utilizar no seu plano de negócio. A segunda ferramenta, ela é para um plano de negócio mais simplificado, ela é uma coisa mais rápida, uma ferramenta mais fácil de utilizar. Então, nessa ferramenta, ela é bem simples, então você vai o quê? Estabelecer a meta, só para a gente entender o que é a meta. Meta é um objetivo, meta é algo que a gente quer alcançar em curto prazo, ou médio ou longo, tá? Metas é diferente de objetivo. Na meta, você vai criar, vai dizer, não, eu quero alcançar 10 novos clientes até o final do mês. Pronto, essa é a sua meta. Quando você cria uma meta, junto com a meta, precisa vir uma estratégia para você alcançar a sua meta. O objetivo é diferente, o objetivo é algo macro, é algo amplo, é algo que você quer se tornar, algo que você quer se tornar, tá? Já a meta, não, a meta é algo que você cria ela, é algo, a meta envolve muitos números, envolve muitos dados, porque a meta, não, eu quero aumentar a minha venda em 30%, tá? Essa é a sua meta. E como é que você vai alcançar a sua meta? Aí você vai desenvolver a estratégia, certo? Então, aí depois da meta, eu criei minha meta. Por exemplo, meta é conseguir 10 novos clientes até o final do mês, perfeito? Então, quais são as ações que você vai fazer para atingir aquela meta? Ah, eu vou fazer uma campanha de marketing digital, vou fazer uma campanha de marketing de incentivo, de recompensa de incentivo para o cliente, para o meu atual cliente trazer novas pessoas. Então, essas são as ações que você vai fazer. E as tarefas a serem realizadas nas ações, tá bom? E esse não, esse terceiro aqui, ele é chamado de Business Model Canvas, mas ele é só conhecido como Canvas, tá? Para você que não, não, nunca ouviu falar dessa ferramenta, é uma ferramenta muito utilizada, também muito importante. Nos materiais complementares, eu coloquei a... um modelo, eu coloquei um PDF, justamente com essa ferramenta, para você utilizar, para você treinar, tá? Então, o que é o Canvas? Ele é uma ferramenta que você pode utilizar para o plano de negócio. Então, primeiro, qual é o segmento de mercado? Qual é o meu segmento de mercado? Aí você responde, tá? Segundo, qual é a minha proposta de valor? Qual é a minha proposta de valor no meu negócio? Então, por exemplo... Vamos pegar aqui um exemplo. Canvas da Nubank. Só para a gente ter um exemplo, tá? Pronto. Vê se abre aqui. Só a imagem para a gente ver. Acho que dava dar um zoom aqui, né? Pronto. O Canvas da Nubank. Pronto. Onde é que a gente estava? Proposta de valor. Então, proposta de valor da Nubank. A ausência de taxas. Então, é um diferencial. Então, a proposta de valor é o mesmo que o diferencial. Lembram, né? Lembra, né? Confio diferencial com o competitivo. Proposta de valor. Ausência de taxa. 100% digital. Facilidade via app. Pagar a fatura antecipada. Nome do produto. Dinheiro parado. Rende. Relacionamento com o cliente. Então, essa é a proposta de valor. É o que ela vai oferecer para o cliente de diferencial. Peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir as aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Cliente de diferencial, vai oferecer para o mercado de diferencial, certo? Essa é a proposta de valor. Segmento de mercado, jovens adeptos à tecnologia, primeiro cartão a cartão de crédito. Então, isso, segmento de mercado, meu público, segmento de mercado, proposta de valor, meu diferencial, os canais de comercialização, é como esse produto vai ser comercializado. No caso da Nubank, canais, anúncio online, indicação, app, canais de comunicação. Então, eu vou fazer marketing digital, vou fazer marketing tradicional, que é o físico, eu vou alugar um carro de som, vou fazer panfleto, canais de comercialização. Relações com cliente da Nubank, Nubank, que é isso, Nubank. Relações com cliente, relacionamento 100% digital, atendimento, cartão de aniversário escrito à mão, comunidade, enfim. É a forma que você vai se relacionar e você vai diminuir a distância entre você e o cliente. Vai ser como se vocês fossem amigos, tá? Fonte de renda, cadê você? Pronto, percentual sobre as transações e os juros. Isso é a fonte de renda da Nubank, é como ela ganha. Então, você... Ah, eu tenho uma loja de roupas, tá? Não, uma loja de doce. Perfeito. Então, quais são as suas fontes de renda? B2C, vender direto para o cliente. Pode ser B2B, fazer produtos para revenda, doces para revendas, tá? Então, B2C eu vendo direto para o meu cliente final, B2B eu vendo para a revenda. Essas são as minhas fontes de renda. Recursos chaves, marca e cultura. Isso são recursos chaves. Então, a Nubank, ela tem a marca dela e tem a cultura bem estabelecida. As atividades chave, tá? Então, atendimento e análise de crédito. Qual o próximo ponto? No caso aqui, são as suas atividades chaves do seu negócio. Quais são as atividades principais? Os parceiros. Parceiros são os fornecedores. Então, por exemplo, no caso da Nubank, é o Mastercard, né? E oferece a tecnologia do cartão e o fundo de investimento. Então, os parceiros chaves são os seus fornecedores. São as pessoas que ajudam o negócio a fluir. E a estrutura de custo é equipe, a estrutura física e tecnológica e o marketing. Então, a estrutura de custo é a estrutura de passivo. Então, qual é a sua estrutura de custo? Eu tenho a minha equipe, eu tenho os meus fornecedores, eu tenho os meus processos, eu tenho a minha... Isso é a sua estrutura de custo. É o que você faz, com o que você gasta dentro da sua empresa. Aquilo, você tem que criar a sua estrutura para saber com o que você gasta. Então, não, eu gasto com a minha equipe, eu gasto com a máquina, eu gasto com o aluguel. Fora aí só mais alguma coisa, não, acabou. Tá? Então, isso serve para você criar a sua estrutura de custos, tá bom? Então, espero aqui que nessa aula você tenha aprendido bastante. Eu coloquei um material em PDF, tá? Que é, com essa, tem essa ferramenta, essa ferramenta, essa ferramenta, você pode, é... Você pode pegar lá, fazer um download lá no portal, tá bom? Opa! O que que eu fiz? Pronto. Volta. Volta, meu filho. Pronto, então, um abraço. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve! E aí, tudo bem? 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 E aí, tudo bem?